Olá, muito bom dia para você telespectador querido da Record Goiás, seja muito bem-vindo a Aruanã, onde tudo acontece aqui nesse mês de julho no estado de Goiás. Já estamos no ar com Goiás no ar e assim ó, desse jeito especial, as margens do Rio Araguaia. Com essa imagem linda, a gente te dá um excelente dia, o fim de semana está chegando e vai ferver aqui em Aruanã. A gente tem muita notícia para você, vamos trazer muita informação de tudo o que vai acontecer, do que está acontecendo aqui na cidade. Vocês estão sabendo que tem show do Leonardo hoje aqui em Aruanã, né? Se você ainda não veio para a cidade, é hora de vir para cá para curtir tudo o que a gente está oferecendo para você e aqui na Arena Record do Araguaia 2024, a gente tem muita programação para você. Vamos trazer também de Aruanã, levar para você telespectador que está ligadinho na Record Goiás, como que está o trabalho dos bombeiros aqui, né? Que eles estão presentes em todos os cantos da cidade, nas praias, nos rios, levando segurança aos banhistas, aos turistas. Tem também o trabalho do bombeiro mirim, é isso mesmo, hoje eles vão fazer plantios de mudas. Hoje é sexta-feira, né? E aí o que nós temos no Goiás no ar? Tem só Goiás que tem que, é claro, é especial aqui de Aruanã, vai oferecer para você telespectador as opções de lazer, se é que você ainda não sabe, né? Todo mundo conhece as opções de lazer aqui no Araguaia, mas a gente vai levar alguns detalhes para você, algumas curiosidades. E sexta-feira também é dia de café da manhã, né? Como aqui de Aruanã tudo é especial, café da manhã também. Hoje são dois cafés da manhã para você telespectador se divertir. Então hoje, nesta sexta-feira, dia 19 de julho, tem muita informação, tem muita diversão, tem muita descontração. Eu te convido, querido telespectador, a ficar ligadinho com a gente até as 8h40 da manhã. De Goiânia, direto do nosso estúdio da Record Goiás, Natália Mendonça traz mais destaques desta sexta-feira para você. Natália, minha querida, muito bom dia para você. Manu, bom dia para você, para toda a equipe que está aí trabalhando com você, tão cedinho, né? Aruanã acordando, você viu ali as imagens do alto? Manu disse bem, um bom dia para você. Nós seguimos com notícias aqui de Goiânia também.